O sangue derramou, pra muitos pareceu Que era o fim da sua trajetória Pra quem do céu desceu como filho de Deus Não combinava essa triste história Tentaram enfeitado num cenário de dor Uma coroa de espinhos foi o que ganhou Pra minha simples fé, o Senhor não perdeu Obedecer estava nos planos de Deus Reivindu, o seu pódio foi o céu Não precisam de troféu pra comprovar que é Reivindu Quando a morte respirou O inferno festejou sua derrota Mas ao terceiro dia O Senhor se levantou Tentaram enfeitá-lo num cenário de dor Uma coroa de espinhos foi o que ganhou Pra minha simples fé, o Senhor não perdeu Obedecer estava nos planos de Deus Reivindu, o seu pódio foi o céu Não precisam de troféu pra comprovar que é Reivindu Quando a morte respirou O inferno festejou sua derrota Mas ao terceiro dia O Senhor se levantou E até hoje está de pé Ninguém nunca derrotou Ninguém nunca derrotou Seu cinturão de campeão Ninguém nunca tomou João tentou resumir O que no céu contemplou O que no céu contemplou Que o goleiro vivo está Vivo está Invento Invento O seu pódio foi o céu Não precisam de troféu pra comprovar que é Invento Quando a morte respirou O inferno festejou Sua derrota Mas ao terceiro dia O Senhor se levantou Invento Rei dos reis Senhor dos senhores